Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais episódio da nossa querida série Minecraft Épico, debaixo d'água, agora não tá mais debaixo d'água, agora tá debaixo de mim. Galera, nós estamos de volta aqui em mais episódio, se você curte essa maravilha, eu gosto, eu não sei você, mas eu gosto, Minecraft Épico, se você gosta, o que você vai fazer, você vai deixar o seu like maravilhoso aí debaixo do vídeo. Deixa seu joinha e vamos sentar, chegar a 30 mil likes nesse vídeo, vai, deixa o seu like agora, porque eu fiz essa musiquinha, eu não sei. Ok, 30 mil likes, pessoal, vamos lá, vamos conseguir essa meta, porque somos poderosos. Bom, galera, no último episódio nós fizemos uma coisa maravilhosa que se chama utilizar o Miner's Dreams. Com ele nós conseguimos abrir uma larga área, como vocês podem ver aqui, quem fez essas tochas aqui? Não fui eu que coloquei... Quem colocou tochas aqui? Não fui eu que coloquei tochas aqui, estou começando a ficar com medo, achando que tem aparições aqui. Mas enfim, o que ela faz, né pessoal? Ele abre uma larga área aqui e deixa só os minérios pra gente poder pegar, então a gente pode ficar bem rico no Minecraft com isso, porque facilita muito o processo. Se você não viu o último episódio, eu recomendo que você vá na descrição do vídeo, tá lá, episódio anterior, clica nele e assiste, que ficou bem legal, que eu fiquei caçando os ingredientes pra gente poder fazer o Miner's Dreams. Como vocês podem ver, agora eu tenho dois e eu queria testar com vocês esses dois Miner's Dreams. Vamos lá, galera. 3, 2, 1, BÁ! Beleza, ó, ó, isso aqui é o que? Ok, Radiant Troll. Mano, tem muito esses negócios de magia do Towncraft, né galera? Eu tô pegando, lembrando que eu tô pegando bastante carvão, galera, porque a minha fornalha consome muito, absurdamente muito rápido os carvões, então quanto mais eu tiver, melhor é. Então, é, tô pegando bastante mesmo, sem dó nem piedade. Carvão é show de bola. Vamos ver, pessoal. Mas eu tô focado em alguns aqui em especial, galera, ó, Redstone. Isso aqui eu tô focado. Nossa Senhora! Caraca! Abriu mais que deveria. Tá, beleza. Mentira, não abriu mais que deveria, não. Isso aqui é o que, ó? Radiant, Emerald, ó. Emerald, 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 Emerald. Boa! Aqui, ó, menos mais Urânio. Você vai entender por que eu tô focando agora tanto em Urânio? Primeiro que eu quero fazer a minha armadura de Ultimate, mas, pessoal, tem a ver com o episódio de hoje também, o que a gente vai trabalhar, entendeu? Então, pera aí, deixa eu terminar aqui de ver. Vocês vão ver o que a gente ia fazer hoje, galera. A gente vai fazer uma parada bem legalzinha. Eu vou vindo aqui só pra ficar organizado, tá? Ah, mano! É o próprio Miner's Dream que deixa essas tochas. Ok, agora eu entendi. Ah, ok, ok, tudo bem. Eu achei que alguém tinha entrado aqui com o cadastrocha, mano. Vou falar, meu Deus, estou com medo! Tá. Aqui nós temos ouro, Emerald de Ore, Emerald de Ore. Vocês viram o tanto que dropou, mano? O tanto de esmeralda que dropou? Eu tô ricão, velho. Vamos sério, eu não tô brincando. Vamos pegar aqui mais carvão. Cara, o episódio de hoje vai ser divertido, galera. Eu vou explicar já já pra vocês. Vamos só focar nisso aqui primeiro, ó. Caraca, mano, não tem esmeralda, não. É só troll de formiga, velho. Ó, esse bloco aqui parece ser meio raro. Nunca vi ele antes. Tá. Aqui tem outro, inclusive. E ele tá aparecendo aos poucos. Bom, a gente conseguiu uns ouro também. Vamos pegar ouro aqui, que é bom. Eu gosto de ouro. Mas a gente não teve muita sorte em relação ao urânio, né? Urânio em gote. Só a gente conseguiu só titânio. Mas tudo bem, galera. Vamos voltar pra superfície agora, porque já usei a Minecraft Dreams que eu queria. E agora eu quero focar mais no episódio de hoje. Vamos no nosso baú de minérios, galera. A gente tem aqui 11 titânio em gotes e 4 urânio em gotes. Primeiramente, a gente vai refinar os em gotes que a gente tem. Ele vai extremamente rápido, como é de costume, né? Então, em um segundinho aqui, a gente já consegue. Beleza. Com o que a gente tem aqui, galera. A gente pode craftar aqui, ó. No caso dessa, eu consigo craftar duas placas de titânio. E uma placa só, infelizmente, de urânio. Mas, com isso, eu já vou ser capaz de fazer o que eu quero fazer. Com isso, eu vou ser capaz de craftar, galera. Pegando uma placa de cada e uma base de ferro aqui, olha. A gente vai conseguir craftar... Não era isso. Era uma espada. Você tem que trocar a ordem. Uma espada de Ultimate. Eu vou dar ela para o Pocão, galera. O Pocão me deu a casa do Midas, que eu achei ela bonitinha. Eu queria dar essa espada para ele. Só que a espada, galera, é aí que vem a parada interessante. Ela não vai vir de forma fácil para ele, não. E isso que vai ser o legal episódio de hoje, galera. A gente vai fazer uma caça ao tesouro para o Pocão. Para ele achar a espada, ele vai ter que fazer uma caça ao tesouro. Desvendar enigmas para poder achar o local secreto onde será enterrada ela. Então, basicamente, a gente vai, primeiramente, pegar um baú. Eu acho que já tem um baú aqui, quer ver? Olha. Vou precisar dessas placas. Vou pegar um baú onde vai estar enterrado. E aqui a gente vai fazer várias placas, tá, galera? Vamos fazer várias aqui, ó. Eu não sei quantas pistas vocês terão, entendeu? Mas vai ser basicamente um lugar leva a outro, entendeu? Ele acha uma pista, desvenda a pista, que vai levar para a próxima pista até que ele ache o baú com a espada e o tesouro. Então, vamos começar aqui, galera, na porta da casa dele. A primeira pista vai estar logo aqui de cara, na entrada da casa dele, que eu preciso que ele chegue na casa e veja o que está escrito. Inclusive, alguém colocou uma placa aqui. Spock, tomei a liberdade de consertar a sua cama elástica. Ah, que legal. Bom, vamos entrar aqui. A gente precisa primeiramente decidir para onde essa pista vai levar. As pistas de blue. Ai! Nossa, eu fui do lado errado. Espera aqui. Isso. Boa. Aqui, ó. Tá. Eu acho, galera, que eu estou pensando em colocar dentro... Já sei. Já entendi. Já sei o que eu vou fazer. Ó, ó, ó. Vamos subir. Tive a ideia. Vou fazer o seguinte, galera. Ó, vou botar aqui a placa aqui assim. Tem hora que vai dar bug mesmo, infelizmente. Eu vou até pegar o machado aqui, galera, porque não tem jeito, mano. Tem hora que no servidor não vai o texto. Pronto. Pocão. Eu vou botar aqui, pessoal, sem tio nem nada para não ficar esquisito. É, a diagramação do texto. Pocão. Então, você quer ganhar um super presente? Siga as pistas. Pronto. Tem que ser textos pequenos porque é placa, né, galera? Você quer ganhar um super presente? Siga as pistas. Pista... Vamos lá. Ó, ó, ó. Pista 1. Qual é... Peraí, eu quero... Basicamente, galera, eu quero levar ele para as casinhas lá debaixo dele. Leve para a minha casa. A pista vai estar lá embaixo na minha casa. Deixa eu ver. Você... Já sei. Você fez a casa do seu melhor amigo. Beleza. Você fez a casa do seu melhor amigo. Aí ele vai ter que vir. Descer. É aqui que desce. Isso. Aí a gente vai aqui. Onde é que são as casas? Aqui, ó. Vai levar para a casa do Midas. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Pista... Deixa eu subir aqui, ó. Pista 2. A gente tem que falar alguma coisa da casa do Midas. Vamos pensar, galera. Jess ama seu animal de estimação. Aqui eu vou ter que colocar estimação. Vou botar estimação. Estimação. Jess ama seu animal de estimação. Que quem que é o animal de estimação é o Midas. Então, agora a gente vai voltar lá para a nossa casa para colocar a próxima pista. E lembrando, galera. O Pocão, ele vai provavelmente gravar o episódio e não atrasa. Ah, não, 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 não. Devolve, devolve, devolve. Boa. Ele provavelmente vai gravar o episódio tentando encontrar. Então, assistam no canal dele lá. Ele tentando achar, ele tentando adivinhar onde está cada pista. Isso vai ser bem legal. A próxima pista, galera, então vai estar aqui na casa do Midas, tá? Licença, Midas. Vou entrar aqui na sua casa, tá? Com todo respeito. Espera, essa é a pista 3, não é? Eu acho que é. Pista 3. Volta a gravar Minecraft épico. Por favor. O que acontece, galera? O Pocão quer muito que a Malena volte a gravar Minecraft épico. Então, vai estar a próxima pista dentro da casa da Malena. Eu acho que vai ser meio difícil de ele tentar adivinhar. Mas vamos lá, ó. Essa foi a pista 3. Agora nós vamos para dentro da casa da Malena. Estamos aqui dentro da casa da Malena. Aí do lado aqui do troféu de Naga, eu vou colocar aqui, ó. Pista 4. Hum, que fome. Será... Será que tem algum... Tem... Ih, aqui tá... Ih, como é que eu vou fazer? Será que tem... Eu quero algum lugar para comer. Já sei. Eu vou diminuir isso aqui, ó. Pera. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou diminuir o texto, galera. Pista 4. Que fome. Será que tem... Aqui não dá mais. Que tem algum lugar para comer aqui. Aqui. Ele vai ficar só... Ah, não. Ah, deu. Ufa. Pista 4. Que fome. Será que tem algum lugar para comer aqui? Aí ele vai ter que ir para a nossa padaria. Tá? Padaria, padaria. Agora a gente tem que pensar. Tá. Eu cheguei aqui na padaria, mas eu não sei onde pôr agora. A próxima pista. Ai, meu Deus. Onde eu vou botar? Onde eu vou colocar? Já sei. Eu vou botar uma pista debaixo da ponte, mano. Ok. Próxima pista. Pista 5 vai ficar aqui dentro. Aqui debaixo. Pista 5. Ah. Ah, mano. Esses slides estão muito chatos. Sai. Sai. Pronto. Saíram, galera. Pista 5. Ah. Eu. Não. Fica muito feio com o tio, mano. Não. Quero me molhar. Ufa. Ufa. Tipo assim. Ah, ainda bem que tem a ponte ali, entendeu? E galera, não deem spoiler para o pocão das pistas. Por favor, ok? Por favor. Pista 5. Agora a gente vai para a próxima aqui. Debaixo. Vou botar debaixo da ponte, mano. Ele vai ter que entrar aqui debaixo. Eu vou colocar tipo assim aqui, ó. Bem tampadinho. Vamos colocar aqui, então. Pista 6. Vai ser. Pula. 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 Opa, não deu. Vou colocar aqui embaixo. Pula. Beleza. Isso significa que vai ser a cama elástica do pocão. Cara, eu quero ver se ele vai desviar tudo isso aqui, hein. Caraca, tem um estátua de creeper ali, ó. Tem um... Ah, mano. Tem uns pia aqui agora. Muito louco, olha. Eu não sei de quem que é, não. O que é isso aqui? Cuidado, caverna sinistra. Caraca, mano. Que barco legal. Tá. Vamos aqui, ó. Vamos descer aqui, ó. Embaixo, não pula, pula. Vai ter uma... Nossa! Agora está funcionando. Pera, pera. Calma. Vou colocar aqui assim, ó. Pista 7. Meu Deus! Que cara mais feio. A pista do cara mais feio, galera. Já sei. Não, vou trocar. Vou facilitar um pouquinho pra ele nessa aqui, galera. O que vai ser, ó? Pista 7. Meu Deus! Que velho mais feio. Que velho mais feio. Aí ele vai... Para a estátua que eu fiz. Com os desafios que ele me fez. Com os blocos que ele me fez. Fazer a construção. É esse velho aqui. Ele vai ter que caçar aqui onde que está. E vai estar... Nossa! Ele está todo aberto, mano. Por quê? Aqui, ó. Escondidinho aqui, assim, ó. A pista 8. Pista 8. Quero viajar pelos mares. Beleza. Aí a pista 9, galera. Está quase terminando. Se ele for querer viajar pelos mares, Ou ele vai naquele barco ou vai no barco do Pedro. Que ele mesmo fez para o Pedro. Tá. Eu preciso de mais um lugar, galera. Aqui na ponta do barco vai ter uma pista. Que vai ser a pista 9, certo? Já sei. Já sei. Já sei. Olha. Pista 9. Que caveirão. Que caveirão. Então, o pocão, ele pode voar, galera. Então, ele vai vir aqui. Vai chegar no castelo assombrado aqui do Júnior. E aqui, ó. Vai estar meio aqui perto do olho dele. E aqui vai vir a pista 10. A última pista que vai ser... Onde vai ser revelado, né? Onde vai estar o baú com o tesouro. Pista 10. O tesouro estava... Está... Debaixo... Dos... Seus... Pés. O tesouro está debaixo dos seus pés. Eu troquei, galera. Porque eu acho que está muito fácil. Eu vou mudar para a pista... Eu vou fazer uma parada mais filosófica. Olha só. O tesouro sempre... Sempre foi... Você mesmo. Mesmo. Olha aí, galera. O que acontece? Ele pode achar que ele foi trollado. Ele pensou assim... Ah, velho. Não acredito que eu consegui todas essas pistas para falar que o tesouro sou eu mesmo. Só que... Não é, galera. Isso aqui tem um duplo sentido. Basicamente, se ele for até a própria estátua dele que eu construí. Vai estar debaixo dos pés dele. Então, se ele tiver um espírito fuçante. Ele vai... Ele vai vir aqui. Se não, ele vai achar só que foi trollado. Entendeu? Se não, a estátua aqui vai... Vai ficar aqui, ó. O tesouro vai ficar aqui para sempre, galera. Quer ver? A gente vem aqui. Vou pegar uma pazinha aqui. Nossa senhora. Vocês viram isso? Eu não vou falar nada. Aqui. E aqui vai estar a espada. Pronto, galera. Se ele for curioso. Se ele for curioso. Se ele for curioso. Ele vai vir aqui. E vai descobrir. Que o tesouro está aqui. Debaixo dele mesmo. Mas. Se ele for simplório. Se ele não conseguir ver. Além das palavras, galera. Ele vai simplesmente achar que foi trollado. Essa eu quero ver. Eu quero ver até se o Spock consegue achar ou não o tesouro. Mas. Por favor, galera. Não dê spoiler. Não conte para ele, galera. Deixa ele fazer a pesquisa. Deixa ele explorar. Assista um vídeo dele. Que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Beleza? Se você curtiu. Deixa seu like, galera. Eu achei que foi uma ideia bem legal. E eu espero que dê certo com o Pocão. Então fica por aqui no vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa caça ao tesouro. Deixa seu joinha. Favorita o vídeo. Compartilha para ajudar a divulgar o canal. E você que não é inscrito aqui, cara. Se inscreva para não perder nenhum vídeo. Tamo junto sempre, galera. Um grande abraço do fundo do meu coração. Amo vocês. Até a próxima. Falou-se. Fui. Tchau, pessoal. Tamo junto. Tchau.